Do sábado e domingo? Ih, Jesus, eu tô... A quinta. Não, acaba a quinta. Não, começa na segunda e acaba na quinta. E a conferência da família é 24, 25, não é? É só sábado e domingo, não é isso? Vai estar o pastor Renan de Melo e um pastor lá que eu não conheço. Alguém se lembra do nome do pastor que vai estar? Vai estar na conferência da família? Não, não é Subirá, não. É um outro pastor que eu não conheço. É, eu não conheço ele. Mas diz que ele é um pastor bem interessante, todo mundo tem família. Então é sempre bom a gente estar na conferência da família pra nós termos a nossa família abençoada. E depois a gente dá continuidade no dia 27, com a gente vai estar falando sobre a idade adulta, e já entra na nossa idade, que é o que a gente vai falar hoje. É até pra gente entender a questão da nossa adolescência e da nossa juventude, e falar assim, mas meus filhos já estão tudo grandes. Mas a gente precisa revisitar a nossa infância, a nossa adolescência. Tem coisas às vezes que ficaram pra trás, e a gente precisa rever, precisa organizar pra gente poder seguir a nossa vida na paz de Cristo. Então, pode começar? Então, já começou? Então, sejam bem-vindas vocês aí também, na sala do Encontro de Crescimento. Hoje a gente está trabalhando aqui o livro No Divan com a doutora Elisete Malafaia, o tema As Fases da Vida. A gente vai estar hoje recebendo aqui, com muita alegria, a doutora Mônica Albrilhe, que ela é psicóloga, e ela vai estar aqui trazendo pra nós, falando sobre adolescência e juventude. Vamos receber a Mônica com a salva de palmas. Ela está ainda com os problemas técnicos, mas será resolvido em breve, tá bom? Isso faz parte da vida, das fases da vida, a gente tem aqui uns improvisos pra gente poder ir adiante. Ai, Jesus. Boa tarde. Graças e paz. É sempre muito bom estar aqui. Ano que vem eu tenho que dar um jeito no meu horário, pra toda terça eu estar aqui. Vou me organizar pra eu estar aqui com as irmãs. E não somente quando eu ministrar aqui a palavra. E esse capítulo, até brinquei com a Fátima, quando ela me solicitou, aí eu falei assim, gente, tudo de bom. Olha aí, juventude. Tudo de bom. Gente, é minha praia, vamos lá. E é interessante que quando a gente fala de as pessoas me... Boa tarde pra você que está do outro lado da telinha. Deus te abençoe. Quando a gente fala assim, tem pessoas que me perguntam. Mônica, você tem saudade de quando seus filhos eram bebês? Gente, eles eram as coisas mais fofas do mundo. Pense duas bolotinhas que quando a gente ia passear, todo mundo parava. Por quê? Criança, gordinha, fofinha? Chama atenção. E eles deviam ter as canjicas abertas. Então, já foi fofinha? Eu ainda estou. Aí eu falo assim, gente, eu não tenho saudade. Sabe por que eu não tenho saudade? Porque eu curti tanto, curti tanto, curti tanto, que fica assim, quando a gente bota o vídeo, ai, que delícia, que lembra quando fez isso, isso e aquilo? Mas hoje eles estão nessa fase. Saindo da adolescência e entrando no jovem, que é 18, vai fazer 18. Daqui a pouco estão jovens, mas a cabeça ainda é de adolescente. Vão fazer 18 agora, 2 de dezembro. E quando me pergunto, ai, quando eu vejo pessoas assim, ai, que saudade, o tempo quando eu era criança, também não tenho falta. Ah, de onde? Gente, ela tem saudade de Nova York. Até eu. Até quem não foi, tem saudade. E, não é? Até quem não foi, tem saudade. Ai, meninas, tomam posse. Recebe ai do outro lado. Nova York, hein, gente? A palavra foi liberada aqui. Mas, quando falam da infância, da juventude, eu também, por enquanto, eu não sinto saudade. Porque eu curti muito. Quando era criança, subia em árvore, brincava, corria da minha mãe, porque o chinelo cantava. brigava também, gente. Porque eu não era uma mocinha, eu era uma criança. Então, criança brinca, briga, corre, pula, se suja, faz peripécias. Por isso que o chinelo cantava. Na adolescência, também, todo aquele flerte de adolescente, aquela coisa de ficar confuso, quem sou eu, pra onde eu vou, sabe, aquela crise. E eu passei também por esse momento aí, crucial da nossa vida. Que todo mundo passa. Então, todas as fases, até a fala da nossa pastora, que precisamos vivenciar todas as fases da nossa vida. E aproveitar todos os dias. Por quê? Passa muito rápido. E a gente perde muito tempo lá no passado. Precisamos viver o hoje. Desfrutar disso aqui, ó. Deus nos deu a oportunidade de estarmos na casa de Deus. Deus nos deu a oportunidade. Ele nos deu o fôlego de vida. Deus nos deu essa oportunidade. Então, é motivo de agradecer. Aqui não tem mais nenhum jovem. Somos adultas jovens. Adultas jovens. Adultas jovens. Quase uma adolescente. A pessoa está falando aqui, gente. Mas eu ouvi queimou a etapa, né? Agora está vivenciando. Igual aquelas mulheres que têm caderninho rosa, caneta rosa, pink, pink. Olha, gente, eu vou te deletar. Aqui, ó. Aqui é a doutora Ivana, gente. Rosinha. Rosinha. jovem de ontem. É, gente. Está aqui, ó. Só um minutinho, meus queridos. Está aqui no... Não, aqui. Não, eu sempre faço... É que eu li o Pequeno Príncipe. Lá está dizendo que a gente não pode deixar a nossa criança interior morrer, entendeu? Então, lá tem que ficar... Gente, eu só não posso ficar retardada. Mas a criança interior não pode morrer. Então, eu ouvi um provérbio um dia desses que... A idade... Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. A idade está na mente. A juventude... Ou a idade ou a juventude está na mente. A velhice está onde? Nos ossos. Nas juntas. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque a mente... Gente, às vezes... Eu tenho certeza... Eu tenho certeza... O que é que você perguntou? A juventude está na sua carteira de identidade. Está lá. Mas a gente vai chegando... Na faixa dos 40, 45, 48... As juntas já começam a se manifestar. Não é assim, não? Agora, quando você faz atividade física, é muito mais difícil. Não é isso? Porque eu malho todo dia, eu faço musculação, eu faço escalada, eu faço rapel. A minha juventude está aqui. A minha juventude está aqui, está viva. Não, com relação a você dizer que a nossa idade, ela fala nos ossos e é verdade. Porque eu me arrumo, eu estou com 52 anos, eu me arrumo e falo assim, nossa, parece que eu tenho 30. Que luxo. Mas quando sento de mau jeito, ou abaixo, ou tem que andar um pouquinho, eu falo, senhor, é só aparência. Que a idade está aqui, senhor. A gente brinca assim, né? A gente está brincando para descontrair um pouquinho, até para dar o tempo de colocar ali o documento. Mas é uma verdade. Quando, já tem uma oportunidade lá atrás, vem aqui mais para frente, isso. Vamos ficar juntinhas, meninas. Até para levar o microfone é melhor. Vem mais para frente, quem está... Olha, a outra está encostada na parede, segurando a parede, gente. Como é que pode? Olá, meninas. Eu sumo mais vezes quanto eu apareço. Eu faço hidroginástica e musculação todos os dias, às 5 horas da manhã. Eu sou a mais nova. Eu não vejo uma velhinha naquela reclamar. Tem gente que está ali e fala, quando eu cheguei, eu cheguei cheia de dores. E elas disseram para mim, continua fazendo. O dia que eu falto, eu sinto dor. Mas a semana que eu vou inteirinha, eu não sinto dor. Então, as dores, é por falta de uso, de manuseio, de flexibilidade, de movimento. Tem velhinhas ali, gente. Eu sou a mais nova, tenho 56 anos. 5 horas da manhã, elas já estão ali na hidroginástica, fazem a musculação. Tem que fazer esteira. Eu, 5 horas da manhã, eu faço 30 minutos de esteira, 30 minutos de bicicleta e depois vou até as 7h15 na hidro. E as velhinhas também. Eu fico assim, olhando para elas, me sentindo nada às vezes. Quando eu falo, ai, as velhinhas estão lá. Tudo bem. É porque a gente não se movimenta. Entendeu? Agora, isso é bem bacana quando a gente fala de movimento. E é isso, justamente, é isso que nós vamos fazer. Precisamos de movimento em todas as áreas da nossa vida. Você já percebeu que uma água parada, qual é a proliferação que dá? Dá logo os insetos. Ali vai sair o quê? Uma chikungunya, uma dengue. Água parada. Tudo na vida precisa ter movimento. Tudo na vida. E a gente se depara com essa fase aqui da juventude, que é uma fase que precisa de movimento. Infelizmente, às vezes o movimento é só motor. E falta o movimento espiritual. Quando se falta o movimento espiritual, torna-se doentio, adoece. Quando falta esse movimento. Então, entrando aqui, já no nosso tema, já falamos, já para a Dedéu, o jovem, aquele jovem que está saindo da adolescência para a juventude. Esse tipo de jovem... Não conseguiu, não, menina? Ficam com meus bolsos, com os meus slides e me deixam assim, mas eu estou com o livrinho, graças a Deus. O jovem, quando ele acaba de sair da adolescência, ele tem ainda, ele ainda carrega ainda pensamentos da adolescência, comportamentos da adolescência. Porque a fase de transição, não se tem uma idade certa. Cada um se desenvolve de uma maneira. Quem aqui é mãe de jovens? Tem algum jovem, aqui, alguma mãe, que percebe que a característica do seu filho ainda é de um adolescente? A sua... Quem é de menina? Faz assim. Que ainda percebe a característica de adolescente? Do menino? A sua também. Porque cada um tem um tempo. E eles levam esse peso de responsabilidade. Por quê? É tanto uma cobrança externa, como uma cobrança interna também. Quantos jovens nós atendemos, confusos. Por quê? Eles não construíram ainda a sua identidade, eles estão em construção. E quando chega para entrar numa faculdade, o que eu vou fazer? Alguns prestam vestibular, passam, começam, mas chegam no meio do caminho. Não é isso que eu quero. Porque qualquer coisa pode ir lá na doutora Ivana, que ela faz orientação vocacional. Então, doutora Ivana. Porque precisa de um suporte. Precisa de um suporte. E muitos... Sabe qual é o nosso problema? Enquanto adultos, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa falando mal dos jovens. Parece que esquece de que foi jovem. Parece que esquece que eles necessitam de suporte. E uma vez eu ouvi um pastor dizer que suportar não é você... Ai, não aguento esse menino. Não aguento essa garota. E suportar não é porque ele é seu filho e eu tenho a obrigação de suportar. Suportar é dar suporte. É dar orientação. Ainda que você pense que ele não internalizou nada. Porque há momentos que nós pensamos que eles não internalizaram. E isso é na sua frente. Porque dentro... Porque a gente que é terapeuta, a gente sabe. Eles vêm conversar com a gente. E eles falam que eles ouvem. Sim, não, mas a minha mãe está certa. Então, por que esperneia tanto? Seria tão mais fácil se não esperneasse? É porque faz parte espernear. Faz parte. Então, a gente vê muitos jovens que eles acabam enfraquecendo espiritualmente. Emocionalmente. Faz parte. Se ele está nessa transição de adolescência... Eu não vou entrar na adolescência porque a Maria José, semana passada, falou. Eu não falei mais de criança. Ah, não falou. Porque na adolescência... Deu um gole. A gente tem que celebrar. Eu celebro. Aprendi isso. A celebrar. Com as conquistas. Pequenas. Pequenas conquistas. O ato de agradecer. Ou libera a serotonina, a dopamina. Você alegra o coração de Deus. Você alegra o coração do outro. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Ah, não existe pequenas conquistas, não. Todas são conquistas. Viu? É aprendendo, gente. Aqui é assim. E... Eu também. Não existe pequenas conquistas. E sim... Conquistas. É igual o cultinho, né? Ah, vamos fazer o cultinho. Detesto quando fala cultinho. É uma palavrinha. Não! Para Deus não tem momento. Não tem tempo. Se você está adorando, é adoração. Se você lê a palavra... Não é palavrinha, irmãs. É a palavra de Deus. Nada. Não, 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 não. Então, a Bíblia, ela fala assim... Eu acho que ele pode passar. Lá na primeira epístola de João, Capítulo 2, verso 14, a parte final. Vamos ler comigo o que está em negrito? Jovens, eu vos escrevi. Por quê? E a palavra de Deus permanece em vós. E tem desvencido o maligno. Aleluia! Ah, temos... O jovem, a Bíblia fala que o jovem é forte. Agora, por que o jovem é forte? Será que é só na força do seu braço? Por que o jovem é forte? Ah! O jovem... Persistente, insistente, Não desiste fácil, principalmente se for um jovem teimoso. Até o final. Eu lembro que meu pai comprava quebra-cabeça de mil peças. Eu já falei isso aqui. E a paisagem era de outono. Mil peças desse tamaninho e a paisagem de outono. Tudo cor de abóbora, marrom. Eu arrastava o sofá da minha mãe e eu começava... Ninguém ligava. Só eu. Meus irmãos não queriam nem ver aquele quebra-cabeça. Mas, enquanto eu não formasse aquela figura, eu não sossegava. Eram dias e mais dias. Eram dias e mais dias persistindo. Porque eu sou a primogênita, a mais velha. Então, na minha adolescência, eu queria... Desafio. O cérebro do adolescente e do jovem necessita, carece de desafios, de novidades. E é por isso, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. É como se todos os jovens fossem fortes. Mas por que na adolescência e juventude muitos saem da igreja? Por quê? Por que os jovens saem da igreja? Novidade. Mas dentro da igreja tem desafio. Tem novidade. Agora, se não tiver nenhum trabalho para eles... Fica muito mais fácil dele se perder. Porque o cérebro dele precisa disso. Pede risco. O cérebro do adolescente, ele pede risco. E é nessa idade que eles ficam muito propensos ao vício. Por quê? Porque o meu cérebro pede novidade. O meu cérebro pede adrenalina. Tem necessidade de adrenalina. E é curioso. E é curioso. É curioso. Se ele não tiver um suporte, tá? Um suporte. Porque nós, enquanto pais, precisamos estar observando. É claro, pais, nunca que eu vou dizer... Ah, é porque você não observou, não deu suporte, que seu filho foi para as drogas. Não, você faz tudo isso e, às vezes, vai. Exato, esporte. Tem sempre novidade na vida do jovem. Não pode ficar à toa, nem a gente pode. Nossa mente não pode ficar vazia, como diz os antigos. Mente vazia. É a oficina do capeta, que só pensa besteira. Só pensa besteira. Só vem pensamento negativo. É por isso que nós precisamos pensar em tudo que é bom. Em tudo que é de boa fama. Precisamos encher a nossa mente de bons pensamentos. Certo? Então, vamos lá. Jovens, vos escrevis, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E essa fase da adolescência, é uma fase da adolescência para a juventude, até chegar à juventude adulta, alguns lidam bem com a situação. Mas isso depende muito da maneira que ele é criado, o meio no qual ele vive, porque, como diz Bandura, a maioria do comportamento, ele é apreendido por meio de modelos de imitação. Se ele está em um ambiente saudável, fica muito mais difícil desse adolescente crescer adoecido. Não vou dizer que pode vir a adoecer, mas é muito mais difícil. E o comportamento, ele também... Há uma herança genética. Há uma herança genética. Seu avô morreu e o seu filho não conheceu o bisavô. E é muito engraçado que você olha assim para o seu filho ou para a sua filha, e você fala, meu Deus, o comportamento é tão parecido do meu avô. Porque já vem carregando na herança genética tal comportamento. É claro, são vários fatores. E um dos fatores é esse, na herança genética também. Então, nós nos deparamos com alguns jovens que, por conta dessas influências, alguns amadurecem muito rápido. Outros, ele precisa do tempo dele. E nós queremos acelerar. E quando a gente acelera, a coisa não funciona. Porque, ao se sentir pressionado, ele acaba o quê? Paralisando. Porque ele não vai saber administrar toda essa correria. E eu estudei sobre dois jovens da Bíblia, que eram jovens tementes a Deus, que deram conta do recado. Um foi Daniel. Na adolescência, ele se recusou a comer do manjá do rei. Ele tinha uma estrutura espiritual muito boa. Porque ele conseguiu... Não, isso aqui eu quero rejeitar. Eu quero ser separado. E ele conseguiu influenciar os amigos que estavam com ele. Porque o tempo todo a gente fica achando que o jovem, o adolescente, ele é influenciado. Mas é uma troca. Ele influencia também. Ele influencia também. E o outro foi Salomão. Salomão começou a reinar com 21 anos. A sua juventude foi maravilhosa. A sua mocidade foi o período que ele mais produziu. Porque Salomão pediu a sabedoria de Deus. Depois ele não teve um fim muito bacana não. Mas vamos lá. Pode passar. Pode passar. Aí, a gente lida aí com essa geração Y. A geração Y é a geração que nasceu no boom da tecnologia. No boom da tecnologia. É a geração Y. Nessa era da tecnologia, os nossos jovens, eles recebem informações maçantes. Hoje eu vou falar dos jovens. Não vou falar da gente. Não posso nem falar assim. Já me chamaram aqui. A Tensa Mônica. Eu sou jovem. Adulto jovem. Adulto jovem. Jovem adulto. Mas eu vou falar do jovem jovem. Do jovem na tenra idade. Eles recebem informações incessantemente. E de tanto receber informações, eles acabam não se aprofundando nos diversos temas que são ali abordados. O jovem está sempre ficando no raso. Ele não mergulha para saber, para conhecer. Exemplo disso foi as nossas eleições. Que aí a coisa aflorou. Nós estamos saindo, infelizmente, nas escolas, nas faculdades, nesse modelo patriarcal. Essa desconstrução da figura masculina. Que acaba desestruturando toda a construção de identidade das nossas crianças, dos nossos jovens. Politicamente, eles nasceram na transformação política também. Então, há uma desestruturação. Por quê? Você ensina, você consegue construir valores, e quando soltamos para o mundo, as informações são tão maçantes que acabam desconstruindo. Exatamente. Mas por que influencia mais do que nós de casa? Eu me deparei com jovens e adolescentes obedientes aos pais, que não deixaram de obedecer aos pais. Porém, as insatisfeitas com todo o discurso dos pais, contesta o tempo todo, não é assim? Eles obedecem. Porque foi assim, porque desde o pequenininho que você vem torcendo o rabo, não é assim? É desde o pequenininho que se torce o pepino também? Desde o pequenininho que se torce o pepino. Então, ele reconhece a sua figura de autoridade. Mas ele contesta. Ele se torna insatisfeito. Por obediência. Por obediência. Eu vejo, eu tenho um adolescente, um sobrinho muito amado, tem 19 anos, já está na juventude. Mas é bobo também. Eu vejo que é o encantamento produzido por uma mídia perversa, por um meio de comunicação massificado, e que ele apresenta coisas boas. Eu vejo essa massificação no modo de encantar o nosso jovem. Ele sabe o que é respeitar pai e mãe. Mas ao chegar na faculdade, ele é grupal, e a moda é você sair, namorar com quatro, cinco, ficar. Isso vai permear esse encantamento. E vem pesado, não vem com coisa ruim, não. Se você vê um comercial de jovem, é um jet ski, é um isso, um aquilo, tudo do que encanta ele. E ele, nessa fase, eu vejo a facilidade, como eles têm de se encantar. Claro que na frente vai quebrar a cara. Aí sim vem os ensinamentos paternos, materna, essa coisa toda. Mas o encantamento é forte para eles. Eu acredito que não chega a ser um respeito, uma obrigatoriedade colocada por nós, porque nós fomos educados dessa forma. Então, nós educamos os nossos filhos e netos. A gente vai ensinando que eles têm que nos respeitar. Só que chega um tempo que deixa de ser respeito, para ser obrigatoriedade. Então, eles são insatisfeitos, mas eles te obedecem, porque foram... Não chega a ser um respeito. Eu não classifico isso como um respeito. Eles não te desrespeitam, mas também te obedecem por uma obrigatoriedade. Eles queriam não obedecer, mas eles não conseguem fugir a isso, porque foram regras impostas com nós, que soubemos levar. Mas até que ponto? Quando a gente fala em respeito, quando a gente fala em respeito, você falou que é uma obrigatoriedade, e alguns falam que é respeito. Quando... Vamos... O significado da palavra respeito. No original, respeito quer dizer olhar para trás. é você voltar ao compromisso que você fez com o outro. Isso é respeito. Mas é por isso que é respeito. Porque eles olham para trás. Eles olham... Não, eles olham para trás. Eles olham para a educação que você deu. Por isso que é respeito. Entendeu? Respeito quer dizer olhar para trás, voltar atrás. Qual foi o compromisso que você fez? Por quê? Não. Respeito. Agora, pode ser que... É claro. Pode ser que... Em alguns casos, pode ser até por medo. Por medo da punição. Por medo da punição. Sim. Mas na maioria que eu observo, é respeito. Sabe por quê? Porque eles batem o pé, eles reclamam. E nós que somos cristãos, nós somos cristãos. E eles falam, ai, tomara que minha mãe não ore, porque se ela orar, a coisa não vai funcionar. é essa fala que a gente ouve dentro do consultório. Tomara que minha mãe não ore. Porque se ela orar, tudo que eu estou planejando, não vai dar certo. é por isso que vale a pena encucar. Vale a pena encucar. Quando a gente fala assim, Mônica, porque aquilo ali é apenas uma influência. E influência é diferente de obediência. Obediência forma o caráter. Influência não é caráter. Olha aí a gente desfinchando, gente. Olha aí a gente desfinchando. Porque ela está falando, influência passa. E obediência é questão de caráter. Vai formando aos poucos. É por isso que... Vamos lá. Vamos voltar lá na primeira fase. Será que dá para passar o vídeo que está ali? Não sei lá, não dá não? Tá. Eu fico devendo o vídeo. Vamos lá. E você cria dois filhos. Um é obediente. Você cria da mesma maneira. Porque pais falam isso. Eu criei da mesma maneira. Nasceu da mesma barriga. É filho do mesmo pai. Da mesma mãe. E por que é um obediente e o outro não é? Eu tenho obediente. Ah, fala psicóloga. Bem, eles são diferentes e não poderia ser cuidado da mesma forma. Porque às vezes você tem que apertar o mundo e libera mais para o outro por justiça. Aí você ama mais um. Você ama mais um ano do que um. E o que é que geralmente mais velho? Não. Não, você não ama mais um do que o outro. Ah, é o que eles dizem. Ah, sim. Você vai carregar esse peso, tá? E o que é que geralmente mais velho? É mais obediente ou mais velho? Depende. Depende. Aqui é outro. Eu não sou, não. Sabe por que depende? Depende do temperamento. Isso. Da estrutura psíquica de cada pessoa. Eu tenho lá gêmeos, gente. Diferença de dois minutos. Um é relax. Olha, não tenho muita preocupação. Filho, não vai dar para fazer isso e aquilo. Eu explico, eu sento, eu converso. Porque lá em casa a conversa é bem aberta. Tá bom, mãe. Deixa para... Tá, pode deixar. Agora o outro. O outro. O outro. Eu só falo assim. Filho, se espalha de uma... Eu paro e fico assim olhando para a cara dele. Eu não estou acreditando. Não sei quem essa pessoa puxou. Eu não sei quem essa pessoa puxou, gente. Assim, dessa maneira. Foi a tataravó. Então, lá em casa é assim. Um é... Mãe, a senhora pode fazer isso e tal coisa? O outro... Eu tenho dois meninos. E o outro é assim, ó. E o outro fala assim, mãe, poxa, eu estou precisando de... Eu falei, calma, desacelera, espera, respira fundo. Você é muito impossível, então vamos relaxar. Mas a senhora fala que tem que relaxar. É só relaxar. Calma. Às vezes não é assim não, tá, gente? Às vezes é... Tem situações. Mexeu com o filho, já era. Todo mundo fica apavorado. Deixa eu dar uma notícia para vocês, meninas. É tudo farinha do mesmo saco. Só muda o endereço, nome, identidade. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Não, os meus também são uma benção. Ó, deixa eu falar... Não, mas deixa eu falar uma coisa. É porque acontece... Acontece, com alguns acontece, faz parte da fase. Então, as mães ficam apavoradas, achando que só o seu filho é que faz isso. Não, é normal. Só que alguns é muito tranquilo, gente. Porque vai depender do temperamento. Vai depender do temperamento. Minhas filhas até hoje, com a maturina de 9, eu andava com 36 anos. Ó, ninguém tá ouvindo lá. Até hoje, eu tenho que dar o mesmo presente para elas no Natal e no Dia das Crianças. Quer dizer... Peraí, gente, peraí. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Peraí. Para tudo. Quantos anos têm suas filhas? Uma tem 29 e a outra tem 36. Uma tem 29 e a outra tem 36. E ela continua dando presente no Dia das Crianças. Agora, vamos pensar, gente. Nós estamos... Olha, gente, me desculpe. Hoje não tá sendo palestra, mas tá sendo uma roda de conversa. Peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí. Por que elas brigam querendo presente igual? Porque chegou no Dia das Crianças e você não falou assim. Ah, agora você não é mais criança. Continuou. Você reforçou. E elas vão brigar para sempre com o presente que tem que ser na mesma proporção. Mãe, agora aguente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, meu Deus. Eu vi uma coisa. Eu vi, olha, já. Eu vi um pinto de cristal. Aí uma é igual. Mandei fazer um conjunto de cristal igualzinho. Uma estava na porta da cozinha, que era parede azul. E a outra estava próximo à cozinha, que era de bem milagre. Mãe, por que tu tem azul e o pelo é rosa? Aí, você vai ver o jato. Então, gente... Agora, por que será que essas meninas ainda brigam até pela cor do presente? Ah, porque isso foi reforçado pela mamãe. Então, está explicado. O problema não está nelas. Não, entendo. A gente está, a gente sabe. Certo? Ela está confirmando. Eu estou aqui, parece que estou com o meu sobrinho aqui. Uma coisa que a gente não quer entender, que ele também repete o nosso comportamento. Quando Márcia era nova, era a resposta afiada para mim. Levei muitas. Hoje, Bernardo a resposta. É, não, você não pode, eu sou uma mãe. Eu digo, você dá para a filhinha. Está lembrada? Lembrou? Lembrou? Eu reclamo da minha filha para a minha tia. Eu falo, ai, Tamiris é super mal criada. Minha tia me dá um tapa assim. Ela é igualzinha a você. Está aí, gente. Então, vocês sabem que reproduz o comportamento, se perpetua o comportamento, entendeu? E é assim a coisa. Então, vamos lá. Os nossos jovens, quando eles, da adolescência para a juventude, é aquela coisa com aquela preocupação com a natureza, é nessa faixa etária que eles viram vegano, vegetariano, tadinha das vaquinhas. A gente não pode matar as vaquinhas. Da adolescência para a juventude. Porque eles se preocupam com o meio ambiente. Só que... Hoje... É criança que tá no cu, assim. Aí fica jovem e passa a ser... É, vegano... Peraí, gente. Vamos voltar? Tem que ter mais um microfone aqui, tá? Qual é a idade, assim, que esse adolescente, ele começa a se sentir o jovem mesmo? Porque ele vem ali a partir dos 11. A minha filha de 9 já diz que é pré-adolescente, ela já tá se sentindo. Então, assim, ela já vem num ritmo, querendo entrar nesse período da adolescência. E eu tenho uma adolescente de 15 anos. Então, qual é o... Ela vai, vai fazer 16, 17, mas qual é a idade, assim, que vai ser crucial, determinante pra passar pra essa fase de jovem? Como nós falamos no início, tem dois agravantes aí. Você tem uma filha de 9 e você tem uma de 15, adolescente. A de 9, ela vai imitar a de 15. E outra coisa, hoje, está tudo muito precoce, tudo muito acelerado. Se você ver uma menina de 13 anos brincar de boneca, vai te causar estranhamento. Mas é normal. Teria que fazer parte dessa faixa etária. Eu brinquei até 15. Brinquei de boneca. Queria beijar na boca, mas brincar de boneca. Então, ela tem aí essa questão da irmã, que ela já vai imitando a irmã. Tem uma idade específica. Isso é estatística. O E que começa de 10, né? Até 12 é adolescente. Pré-adolescente. Até 12 é criança. De 12 a 18 é adolescente. De 18 e de 18 é jovem. É jovem. Agora, ele tem idade, 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 ele tem idade. Isso, mas a grande questão é a psicológica. Por quê? Tem adultos e adolescentes. Eu já falei das agendas rosas. Das capas de bíblia pink. Então, vamos lá. É nessa faixa etária que eles se interessam muito pelo meio ambiente. Agora, eu peguei uma fala de um escritor que ele falou assim. Olha, em sua maioria, esses jovens não apresentam a mesma politização da geração de seus pais. E como consomem novidades e informações em larga escala, eles não conseguem se aprofundar em nenhum assunto. Consomem milhares de informações com rapidez, porém, esquecem-se de tudo com muita velocidade. É tudo muito efêmero. É tudo muito passageiro. E, infelizmente, isso é uma brecha para o pecado. Porque uma das características do jovem é o midiatismo. Tudo tem que ser de imediato. Tudo tem que ser... Sabe? Então, essa influência desse sistema capitalista, que é o consumo. Se eu tenho um celular J... Qual foi o... Hoje é o X, né? Não. É o iPhone SX. Olha, o meu é avançado, o meu é 10. Gente, 10. Tá? Mas... Ah, não, não, gente. Aí, está querendo acabar com a nossa pessoa. Acabou a luz na igreja, ela acende a luz de emergência. Então, hoje, se você tiver... Celular é para quê, gente? Me fala. Celular é para falar. Olha uma jovem aqui, gente. Olha uma penetra no nosso meio. Ela está falando que o celular é para tudo, Mônica. Trabalhos de faculdade são feitos no celular. Toda a sua vida está no celular. Sua conta bancária. Suas negociações... Ivana, nunca que ela vai botar a conta bancária dela no celular. Nunca. Nunquinha, né? Comecei o celular? Não, não fala para ele. É o último Nokia que vocês poderiam ver na Terra. É o da Ivana. Gente, eu estou brincando assim com ela, porque eu tenho essa liberdade e a gente brinca com o celular dela. É, por isso que a gente está aqui brincando. Então, por conta desse consumismo desenfreado, os nossos jovens, eles estão transferindo isso como se fosse com os descartáveis. Estão querendo acabar com os descartáveis, né? Eu fui numa certa loja, num fast food, e fui pegar um canudo. Aí, meu filho, mãe, não tem mais canudo. Falei, mas por que não tem? É tão legal aquele negocinho de chupando, meu filho. Aí que ele foi me explicar o negócio da tartaruga, porque eu estava por fora. É lei, não pode ter mais canudo. Só que eles estão querendo fazer lei dos descartáveis que estão sendo em excesso, porém, a indústria do consumismo continua cada vez mais acelerado, e os nossos jovens, não falando de adulto, mas adulto que também caem nessa rede, nessa teia. Transfere isso para as outras relações. Você vê um namoro hoje que dura muito tempo? Você não vê, gente. Difícil, claro. Tem as suas exceções, gente, pelo amor de Deus. Tem as suas exceções, mas a maioria, quando vai numa festa, beija quantas bocas? Caramba! Gente, até 30 bocas. É muita boca, né? Olha quanta transmissão de bactéria. Isso aí, descartável, não dá tempo de se formar um relacionamento. Por quê? Porque os relacionamentos, eles estão sendo solúveis. Eles estão sendo descartáveis. Ou seja, não constrói relacionamento. E isso transfere. Não é só para namorado, não. Transfere para todo e qualquer tipo de pessoa. Família. Transfere isso para a família. Transfere isso para Deus. Porque hoje, por conta desse discurso, o ateísmo está entrando e está se fortalecendo. A maior Bíblia que pode existir é a nossa vida. Eu vi a nossa pastora, num dos cultos, ela dizendo, não adianta você ficar no ouvido do seu marido, do seu marido, do seu filho e falando, 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 falando da palavra o tempo todo. Você vai se tornar uma chata. Agora, sabe como você vai falar? Com a sua vida. Exemplo. E outra coisa. Trazendo para você. Porque quando você se torna uma pessoa chata, sabe o que vai acontecer? O afastamento. Vai repelir. E parece que tem pessoas que não entendem. Nós precisamos trazer os nossos filhos para a gente. Abraçar. Abraçar. Ah, sim. Você vai ficar chata também. Por conta da influência. É verdade. Então, voltando para o nosso livretto. Nosso livro aqui. As informações que os nossos jovens estão tendo. Página 58. Os nossos jovens, eles estão tendo informações distorcidas. Essas informações de ideologia de gênero. Dos vícios. A maioria. Nós estamos vivendo esse tempo. É por isso que nós precisamos formar os nossos filhos. Precisamos formar os nossos filhos. Na escola dos meus filhos também. Eu acho que na... Todas as escolas. Oi? A gente precisa, nós precisamos ter as informações de leis. Leis. Conhecer as leis e se posicionar. Sabe por quê? Porque se você não se posicionar, isso vai ser reforçado. Mas vai virar. Então, vai virar em nome de Jesus. Vai virar porque nós estamos tendo informações. O conhecimento liberta. Conhecimento liberta. E por isso é que o nosso pastor, ele é incansável. Incansável em fornecer informações. Só não age quem não quer. Só não aprende quem não quer. Porque ele nos ensina o livro dele. Esse último livro agora. Como se posicionar diante de questões da atualidade. A nossa escola bíblica dominical. A nossa revista. Precisamos ter informações para proteger os nossos jovens. Porque a Bíblia diz que eles são fortes. Por isso que Deus os chamou. E quando nós falamos de forte, não é só fisicamente. É claro que a força deles fisicamente não se compara com a nossa. Porém, a força deles de ser destemido. De ir. E um jovem cheio da palavra de Deus. Assim como foi Daniel. Assim Salomão na sua juventude. Assim como Jeremias quando ainda era criança. São jovens. José. Um adolescente que passou pelo poço. Pela prisão. Foram jovens fortes. E por que hoje os nossos jovens não podem ser fortes? Precisamos de uma juventude. Que os nossos filhos sejam essa fortaleza. Que os nossos netos sejam essa fortaleza. Né? É, exato. As informações rasas. Conhecimento raso. Não se aprofunda. Como é que foi? A gente nunca teve um ouvido. Manda. Não se aprofunda. E essas informações estão sendo inculcadas. Inculcadas. E se a gente não inculcar a palavra, o diabo que não brinca de ser diabo, ele vai usar professores, amigos, líderes para inculcar conhecimentos que vão de contra a palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que ler mais. E é por isso que a gente tem que ler mais. Precisamos buscar mais. Porque o pecado começou a cair na normalidade. Não, normalidade não. Como se fosse natural. O que é pior. Não, o fulaninho já nasceu assim. O fulaninho nasceu assim. Não, ele tem essa mente a si mesmo. Então nós precisamos, minhas amadas que estamos aqui nessa tarde, acolher nossos jovens. Trazê-los para nós. Não repelir. O segredo para os nossos jovens, como diz aqui no nosso livro é, qual é o segredo? Fugir da aparência do mal. Precisamos fazer com que os nossos jovens fujam da aparência do mal. Eu entendo que algumas mulheres, algumas mães ou avós estão aqui olhando para mim e falam assim, Mônica, hoje, na atual conjuntura, para eu fazer isso, está muito difícil. Mas é como eu falei lá atrás. A sua vida. Seu comportamento. E isso vai influenciar a vida do seu filho. Exemplo, 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 exemplo. Tornou adolescente e jovem o que vai falar no ouvido deles. Mas é exemplo. Vai ser o seu exemplo. Por quê? Porque a Bíblia diz que as mais conversações, elas corrompem os bons costumes. Os nossos jovens, eles precisam de orientação. Por quê? O lobo frontal, onde é responsável para tomar decisões complexas, decisões difíceis, ainda não está pronto. E quando eu fui estudar a respeito disso, gente, eu fiquei assim passada. Porque em alguns jovens, vai de 25 a 30. Eu fiquei assim... Aí, nós, enquanto pais, a gente fala assim... Já está bem grandinho. Agora eu vou dar uma chapulhetada. Já está bem grandinho. Eu não quero saber. Entreguei para Deus. Isso é um ato covarde nosso. É, é um ato covarde nosso. Oh, viu? Que coisa linda. A Ivana está nos dando uma informação aqui preciosa. Os judeus, eles são orientados até 30 anos. Olha aí. E a ciência comprova isso. Mais informações. Por isso que o ministério deles começou de Jesus com quantos anos? 30. 33 ele morreu. 30. Davi também. Olha, que coisa linda. A ciência. Fala de 25 a 30 anos. Exato. Exato. Adultos só com 30 anos. Então, se o seu filho é jovem, ele precisa de orientação. Você não vai dominar a vida do seu filho. Você não vai castrar o seu filho, a sua filha. Porque eles precisam aprender a tomar decisões. Porque se você fizer tudo para ele, não vai saber nem ir a um banco. Eu fico boba. Tem jovem de 20 anos que não sabe fazer uma transação bancária. Não sabe tirar um dinheiro lá do caixa eletrônico. Não vai numa padaria. Por conta da super proteção. Ei, 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 não. Faça como Joquebede. Joquebede fez todo um preparo. Ela foi lá, construiu o cesto. Ela betumou para que não entrasse água. Ela colocou o menino no cesto e colocou no rio. Não satisfeita. Miriam, siga o cestinho. Quando você coloca no rio, porque precisa colocar, você precisa ensinar e orientar. Quando colocar no rio, é o Espírito Santo. Miriam representa o Espírito Santo. E está ali cuidando. Está ali zelando. Ei, não tenha medo. Se você preparou, colocou o cestinho, betumou, não tenha medo. Coloque, porque precisa. Porque senão vai ficar um adulto engessado. Não vai saber fazer nada. Ok? Amém? Então, vamos ler a primeira epístola aos Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 23, para a gente fechar. Alguém pode abrir e ler para mim, por favor? Quem for ler, fala assim, eu. Cadê? Quem falou eu? 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora fala assim, que assim seja, que assim seja, na vida, dos nossos jovens. Amém. Amém. Agora vocês vão levantar. Tem os nossos queridos irmãos que estão ali do outro lado da telinha, na internet, nos assistindo. Você vai dar um tchau bem gostoso e bem caloroso para eles. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém, gente. O assunto hoje foi, todo mundo queria participar, né? Quase que não deu tempo para a aula dela. Mas eu acho que a aula importante é isso, né? A participação, a colocação, as dúvidas, as inseguranças, as incertezas. E eu digo que o período da adolescência é para a gente passar a nossa adolescência em limpo. Onde foi difícil na nossa adolescência vai ser difícil na hora da gente lidar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com aquele que é adolescente também. Mas vale a pena. E eu já notei até algumas coisas aqui para a próxima aula, viu? Que eu vou falar sobre a maturidade. E é um segmento disso aqui e é onde nós estamos. Quem somos nós com a nossa posição diante dos jovens, das crianças e qual é a nossa posição de mulher nos dias de hoje. A gente precisa repensar isso. Já que está tudo fora do lugar, qual é o nosso lugar na igreja, como é que nós precisamos nos posicionar, né? Então a gente vai orar aqui para a gente poder terminar, para apresentar a Deus as nossas vidas. Vem, Suzana, orar para a gente poder concluir. Só tem dois livrinhos lá fora, mas eles vão trazer mais para a próxima semana. Semana que vem não tem, só na outra, tá? A paz, irmãs, querido Deus, te damos graças, Senhor, por esta grande, rica, maravilhosa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui juntas aprendendo a Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor tem trazido pessoas, tem dado entendimento, Senhor, para sermos ministradas, segundo a Tua Palavra. Ó Deus, a respeito da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos comportamentos, Senhor, o Senhor tem nos dado direção. E nós entendemos, ó Deus, que é o Teu cuidado. É o Teu cuidado sobre cada uma de nós. Senhor, nós te pedimos, ó Espírito Santo, que se alguém, Senhor, ficou com alguma dúvida, ó Deus, Espírito Santo, pode repreender, pode esclarecer esta dúvida. Ó Senhor Jesus, a Tua Palavra, ó Deus, é manancial de vida para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender toda a retaliação maligna, toda a mente conturbada. Ó Deus, se tiver alguém aqui aflito por algum filho, alguma filha, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro a este adolescente, este jovem. Senhor, liberta os nossos filhos, liberta nossos jovens, Senhor. Nós não tivemos filhos para o inferno, mas nós temos filhos para a Tua glória. Ó Deus, e eles subirão conosco, sim, em nome do Senhor Jesus. Nossos filhos subirão para a eternidade com o Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, coragem de enfrentar, Senhor, as dificuldades, mas coragem na Tua Palavra. Ó Deus, disposição, Senhor, e não nos escondermos, ó Pai, não fugirmos, Senhor, da nossa responsabilidade, enquanto pais, enquanto responsáveis, Senhor. Deus, ser conosco, Pai. Continua, Senhor, ungindo, abençoando a Tua filha, que acabou de ministrar, a equipe, Senhor, que está à frente deste trabalho, a pastora Elisete, Senhor, e o nosso pastor Silas. Deus, dê-lhe graça, Senhor, dê-lhe graça, Deus, para que eles continuem, ó Deus, com foco em Ti, Senhor, e nos abençoando. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, semana que vem, a gente lá vem. Amém. Amém.